Obrigado aí pra todos da Moca aí, agradeço e vamos lá, Juventus, agora, hein? Eu achei que já tinha visto de tudo. Não, o que eu achei legal é esfirra com a musiquinha italiana de fundo. E o CRC da Moca com uma fome lá, vontade. Eu acho que eu me identifiquei um pouco com esse aí também, viu? Ai, meu Deus do céu. A moça contando lá e ele assim, ó. Vem piscar, o Eduardo falando, ele... Falando, o cara só assim, ó, olhando pra se ficar. Deve ter levado lá pra loja. Por hoje é só, amiguinhos, isso. E eu achando que a gente ia falar, mas é de Cris... Esportes Intervolta ao meio-dia às oito e meia. E nós estaremos aqui... Tchau, desculpa. Tchau, desculpa.